Música Eu pensei em dizer que eu nunca caí nas suas sabadinhas de amor Aquele amor a sua poderá E o bebê do meu tempo a noite inteira A noite inteira Não deixarei cinzas e rosas Aquele amor a sua poderá E o bebê do meu tempo a noite inteira A noite inteira Não deixarei cinzas e rosas Eu acho que ela é como a corporana A esposa do corporano Eu acho que é ela Ei tá ligado mano Já chego fazendo a rima que o bagulho é insano Sempre fazendo em cima do instrumental Tá ligado mano? É o rap que é na moral Então vai, cê tá ligado mano? Olha só o que que acontece com o jacinho Passar a contra guitar Sempre fazendo a rima Sempre fazendo o negócio Tá ligado? É o que que acontece e dissemina Gente já chega fazendo a rima que já contamina Sempre fazendo eu tô pensando Aquele amor A sua maneira A sua maneira A sua maneira Perdendo o meu tempo Meu museu A noite inteira Eu vivo espaço as estrelas A noite inteira A noite inteira O espaço sideral 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 Veja a sua própria luz e não fique em meia trema Muita gratidão, muita gratidão